Conhecer os caminhos de paz Na dor que se torna a aurora Nas lágrimas sedentos de luz Na alma almeja de glória Forrasca momento efêmero De vidas que buscam a luz Distante de encontro contigo Gris amanhã de seduz Certezas de passos venados Plenitude de amigos seguros Parto para a luta que vem Agradeço assim seja bem Parto para a luta que vem Agradeço assim seja bem Conhecer os caminhos de paz Na dor que se torna a aurora Nas lágrimas sedentos de luz Na alma almeja de glória Forrasca momento efêmero De vidas que buscam a luz Distante de encontro contigo Gris amanhã de sedentos de luz Certezas de passos venados Plenitude de luz Plenitude de amigos seguros Parto para a luta que vem Agradeço assim seja bem Parto para a luta que vem Agradeço assim seja bem Parto para a luta que vem Agradeço assim seja bem Parto para a luta que vem Agradeço assim seja bem Agradeço assim seja bem